Boa tarde galera, boa tarde, boa tarde Hoje sexta-feira dia 22 de abril de 2016 São 18 horas e 49 minutos aqui na Suíça Fuso horário com 5 horas de diferença Eu não vou gravar mais vídeo na aula de francês O pessoal fica me chamando de gudines lá Sacanagem hein, pô, fazer mais esforço ali pra gravar as aulas ali O pessoal fica me chamando de gudines Não vou mais gravar, muita sacanagem, muita falta de respeito E o cara vem e fala, mas eu não entendi nada Claro que eu não entendi, é em francês, pô, como é que eu vou entender? Só se você falar em francês pra você entender Mas tem uma menina aí, eu acho que é Aire Aire, que falou ali pra mim que eu tô com a posição boa na boca pra falar francês Já animou hein Agora eu que passe caminhando essa ruazinha aqui Olha a caminhão, só o Mercedão aqui Quilhorty É 18h50 Nossa, esse horário trans aqui também não é fácil não, viu Pra buscar a minha cave Você sabe o que que é cave, gente? Tem uma geladeirinha pra pôr vinho Depois eu mostro pra vocês no vídeo Acho que hoje eu vou fazer uma live, hein Se eu tiver meio disposto Não, não vou fazer que eu tô muito cabeludo Cortei o cabelo hoje Tô com o cabelo, tô parecendo Aquele jogador da seleção lá Quem é aquele cabelo lá? O Davi? Parecendo o Davi com o cabelo aí Acaba de deixar crescer que eu vou fazer um corte especial Um corte lá no Palace Com o cabeleireiro redomado Um cabeleireiro francês Aí olha que fica chique, hein Vem assim, eu bruto do jeito que era cortando lá na barbearia do Sr. João Lá no Boa Vista lá Agora cortar com o cabeleireiro francês Chegava lá, Sr. João, passa a máquina Quanto tá? Dez Baixa dois aí E ela só vai lá Chegava Boar cabelo pra tudo que é lado ali Já tô muito medido, né Tomando vinho Cortando cabelo lá no Palace Ah não, aí não dá, né Não, mas é, gente Eu já tava falando aqui Que é o seguinte Tem gente que acha que aqui Você tomar um vinho aí Desses vinhos lá Que Esses vinhos que tem por aqui Que é caro E no Brasil E aqui é Não é tão caro Comer aí um salmãozinho Um queijo suíço Cara, ô, eu tava tentando Não é tentando não, rapaz Que isso aí é É arroz e feijão, viu Porque é caro aqui mesmo Se você fosse ver Procurar e achar Quando achar Um arroz e feijão Uma tubaína Um ouro frito Uma chuletinha Aí é caro Assim, né Porque Só acha mesmo Se for fazer em casa, né Senão não Assim nos restaurantes É muito difícil Achar do jeito que a gente gosta Olha lá Irdoncricie Caminho da roça Aqui já O que eu gosto aqui, gente Que a gente tá acostumado É o trânsito Trânsito, ele Funciona muito bem, viu E diferente Tá certo que não é lá Uma metrópole Que tem São Paulo Rio Mas é que é muito organizado É tudo muito Dá trânsito também Mas é É pura Como se diz É Quase que eu passei E Como se diz É É tudo muito certinho Muito organizado Os trânsitos Quase não 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 engaveta Não dá Acidente E Isso que é Que é tipo Parece que é tudo planejado Mas tem também Às vezes aí Quando você anda mais É pro centro Que é Aquela lei da física Dois corpos Não ocupam o mesmo espaço O horário que Nossa Onde é que eu tirei isso Acho que eu lembrei Da quinta série agora Então às vezes Eu quero dizer o seguinte Que Em horário De pico Todo mundo quer ir pro mesmo lugar Ao mesmo tempo Então às vezes acontece Esse tipo de De trânsito Mas tá bom galera Só pra dar um Um oizinho pra vocês aí Um salve Bom final de semana Hoje é sexta-feira Tá tudo muito bom Tudo muito bem Tudo sob controle Tamo aí estudando O francês Aprendendo pra logo logo A gente Cair na estrada aí Jab de máquina Esse aí é um Toyota 2.0 GTI 1.6 Nossa É uma mistura de alguma coisa Que não sei o que Selic Carro antigo Um Toyota antigo Na época Gente eu quero que vocês Olhem aqui pra esquerda Eu vou até tirar a bolsa aqui Que é pra não dar reflexo Eu vou virar o telefone Pra esquerda não Pra direita Aquelas plantas amarelas ali Olha o cenário disso gente Que coisa mais linda Isso ali é uma planta Que eles É Pra fazer óleo É tipo Um óleo de canola E faz diesel também É Não sei se vocês já viram Esse óleo de canola É essa planta ali É o tal óleo de canola E ele é super nocivo gente Às vezes a gente acha Que vai comprar aí Quem entende E for procurar na internet aí E se aprofundar mais Sobre o óleo Vai ver que ele É um óleo pior Que banha de porco Banha de porco Caipira Até é saudável Isso aí entope Tudo azedo Caboclo ali É um Ela não se dilui Ela vai direto Pra corrente sanguínea Às vezes A pessoa fala Ah eu comprei um óleo Um óleo de canola Tudo chique né Rico Querendo aparecer pros outros E tá comendo o maior veneno do mundo Aí ó É o mesmo óleo Que é feito um combustível Feito um óleo Tipo um óleo liso Mas é bonita Prontinha O cheirinho dela Mas é Gente Não como um óleo de canola Faça uma pesquisa Vocês vão ver Que isso aí É um tremendo veneno Mil vezes Que também é ruim Mas mil vezes Usar óleo de soja De que tal o óleo de canola O bom mesmo É fazer que nem eu faço Vem cá Só estamos usando Só óleo de coco Aqui não é tão caro Infelizmente No Brasil É A preço de ouro Mas é o mais saudável É óleo de coco Ele aqui Ele vem Vem num potinho Sai 4,50 4,60 Franco Meio quilo Um quilo Meio quilo Dá pra usar bastante É o mesmo preço Do Do óleo normal Quase E pra salada Óleozinho de oliva Básico Óleo de oliva Sempre comprar Aqueles óleos de oliva Que tiver no vidro Bem escuro Viu Não compra de lata Que eles soltam A oxidação É ruim E nem Esses óleos Que ficam em vidro Muito clarinho Porque O óleo Ele tem um conservante Muito forte Viu Pra ele ficar Bonitinho Daquela cor Assim cristalina É usado Muita química Se não ele fica Se fosse o óleo puro Ele fica rancoroso Muito rápido Ele oxida Com a luz Então é bom Comprar sempre Aquele que tiver Uma É Vidro né De preferência Tudo que você comprar De preferência É o vidro Esquece a lata Esquece o alumínio De preferência Ao vidro E utilizar ele Sempre achar O que tiver Com a embalagem Mais escura E não se engane Tem muitas marcas Que Se acham top No mundo É tremendo É uma porcaria Tipo Tem muita gente Que acha Que aquele óleo Galo De Portugal Lá é Óleo Andorinha É óleo Dá uma pesquisada Dá uma aprofundada Que vocês vão ver Que isso aí É só Uma treta Viu Às vezes tem óleo Bem barato Aí Que é muito melhor Eu vou ver Se eu conseguir Achar uma lista Que fala sobre Esses óleos Na internet Eu vou pôr aí Na descrição do vídeo Pra vocês Darem uma olhada Às vezes tem Azeite Eu falo óleo Mas é azeite Azeite de oliva Que eu tô falando Até agora Falei óleo O pessoal vai estar Borbulhando É azeite de oliva Estou me referindo Azeite de oliva Se eu achar o link Depois eu coloco Na descrição do vídeo Pra vocês darem uma olhada O negócio sobre O azeite de oliva É interessante E procurar evitar Usar esse óleo De girassol Óleo de canola Isso aí é Puro veneno É melhor usar Uma banha de porco Caipira Lá da roça Aqueles Aqueles porquinhos Orelhinhos Que conhecem Não sei se vocês já viram Os porquinhos Que tem umas orelhinhas Pra frente Assim Os macauzinhos Que dá no mato lá Aqui é o maior porco Que tem Esse comedorzinho De lavagem Agora Esses porcos de grande Também é tudo Cheio de hormônio E não presta Vem O bom é não comer O bichinho Dá uma dó Coitadinho Sabia que o porco Ele tem mais Raciocínio que um cachorro Os porquinhos São queridos Tem gente que tem Porquinho de estimação Se você vê bem Ele é tão fiel Quanto um cachorro Se você dá Cuidado dele E tratar ele Como um cachorrinho Ele fica bem Bem moncinho Que nem um cachorrinho Dá até dó Coitadinho E eles tem uma fidelidade Tão quanto Com o cachorro E são muito inteligentes Os porcos É que a gente Vê o porco Como comida Pra gente Mas eles são Muito inteligentes Muito inteligentes Tem gente Que não come porco Nem a pau Tem uma religião Acho que é muçulmano Também tem Os vegetarianos Os veganos Eles não comem Porco Não comem nada Dessas coisas Valeu galerinha Bom final de semana Fui